Mais uma fábrica de suplementos falsificados foi descoberta e dessa vez, meu querido, meu querido, no Rio de Janeiro. A gente vai passar essa reportagem pra você, vai falar tudo sobre os suplementos falsificados, o que estavam fazendo creatina falsificada. Eita cara, creatina, ele tá falsificando pra você, meu querido, meu querido. Tão colocando amido de milho. Tá curioso, tá curiosa? Fica aí, se inscreve no canal, deixa o like que hoje a gente vai falar sobre essa reportagem e como você pode evitar de comprar seu whey falsificado, sua creatina falsificada e não ter esse problema. Tamo junto. Olá gente, voltando, bem-vindos ao canal do Arthur. Antes de tudo, segue a gente no Instagram, arroba o Guartu Costas. Todos os reviews são novidades, sai primeiro no Instagram pra depois ver aqui o nosso canal no YouTube. Olha, já estamos quase 400 mil pessoas, então segue lá que tem muita novidade. E se você quiser comprar suplementos da Growth original, compre direto da fábrica de suplementos.com.br, use o cupom desconto UGUARTU, pra você não descontar um. Quer suplementos importados, originais, direto dos Estados Unidos, meu querido, minha querida. Entra em www.lojamarombo.com, use o cupom desconto UGUARTU também. Esses dois, meu querido, pode ficar tranquilo, que esses dois aí são originais, tá? gsupremontos.com.br é o site oficial da Growth, onde você compra o Growth original, você tá comprando direto da fábrica, tá? E usa o nosso cupom desconto UGUARTU. E se quer o seu termogênico importado, o seu pré-treino importado, o seu suplemento importado original, até a creatina do universal originalíssima, entre em www.lojamaromba.com, use o cupom desconto UGUARTU. Beleza? Agora a gente vai passar pra vocês uma coisa, nossa, que eu tô alertando há muito tempo. E tem um vídeo no nosso canal no YouTube falando sobre suplementos falsificados, que tá bombando, tá? E achou mais uma fábrica de suplementos falsificados, né? Principalmente a creatina. Eu estava colocando amido de milho. O que é amido de milho? A famosa maizena, que todo mundo tá reclamando, que tá comprando suplemento, creatina, e tá vindo maizena. UGUARTU, tá parecendo isso aqui, tá parecendo uma maizena marca tal, né? Muita gente tá reclamando disso. E isso tá bem recorrente, tá? E eu fui pesquisar sobre essa fábrica, dessa reportagem. Eu vou mostrar pra vocês a reportagem, tá? Eles estavam vendendo no Mercado Livre, tá? Então, o Mercado Livre é ruim? Não, a plataforma é incrível, muito boa, show de bola. Tem produtos originais? Tem, mas tem muito falsificado também. Não só o Mercado Livre. Mercado Livre, Shopping, lojas americanas, todos os marketplaces, eles o quê? Eles somente revendem os suplementos. E aí você vê lá, ó, distribuído por... É por essa fábrica ou por essa empresa que tá sendo distribuída, beleza? Vamos mostrar pra vocês primeiro a reportagem, tá? E no final eu vou falar pra vocês como você pode evitar ter esse problema de suplementos falsificados, tá? Como você pode evitar de qualquer marca, seja brasileira ou importada. Então, fica até o finalzinho do vídeo. Eu vou mostrar pra vocês agora a reportagem que tá aqui, ó. Eu tô aqui no meu computador, tá? E vou gravar pra vocês, beleza? Então, vou fazer a gravaçãozinha, tudo direitinho aqui pra vocês. Beleza, ó. Tá gravando. E eu tô... Isso aqui. Essa foi a reportagem, tá? Primeiro, suplementos... Fazendo de conta que é suplemento importado. Você ainda paga um pouquinho mais caro, você pensa que é um suplemento importado e tá levando produto falsificado. E aí, gente, eu vou falar um negócio. Pra quem não me conhece, meu nome é Hugo Arthur, já trabalhei em lojas de suplementos como vendedor, tá? Em grandes redes de lojas de suplementos. E depois disso, fui dono de lojas de suplementos por mais de cinco anos, de duas lojas de suplementos. Então, experiência essa área eu tenho demais. O que aparecia de gente que se fazia de distribuidor pra vender suplementos de marca que eu nunca conheci falando que era importado, que teve importação, que parou na alfândega, que teve problema, que teve que legalizar, liberar. E tentando vender pra minha loja, pra eu revender. Não tava escrito no GB, não, tá? E vi grandes redes de suplementos vender essas marcas duvidosas. Então, às vezes, você até compra em lojas de suplementos. Não é só em marketplace, não, meu querido, né, querida? Não! Em marketplace tá acontecendo muito, mas pode acontecer em lojas de suplementos. Só que a proporção em lojas de suplementos é muito, muito menor, tá? É muito menor. Isso eu tava falando de, enquanto tinha lojas de suplementos, há sete anos atrás, tá? Então, hoje em dia, as marcas, hoje, as lojas de suplementos estão tomando um pouquinho de cuidado. Mas o preço que passa pra gente, esse pessoal, esses golpistas, é tão bom que você fica tremendo todo dia pra eu comprar. Por quê? Primeiro você pensa, ó, produto importado vai sair mais fácil, né? E o outro, ah, deve ser de qualidade, tudo. Deve ter passado pela Anvisa. O cara coloca até o selinho lá, aquele adesevinho branco, colocando a Anvisa tudo direitinho pra te enganar e você revender, tá? Só que loja física é muito mais fácil de você reclamar. Você que teve problema, o consumidor que teve problema, né, descobriu que era falsificado, é mais fácil de você reclamar. Você vai lá, fala, ó, não teve, isso daqui é falsificado, tal, vai lá no Procon e eles vão lá e fornecem outro produto pra você ou devolvam o seu dinheiro. Agora, quando é marketplace ou shopping ou mercado livre, já é muito mais difícil de você pegar esse dinheiro de volta, né? Muito mais difícil. Isso quando você pega ou se você vai ter perdido um tempo pra processar a empresa, né, e que não vai muito acontecer. Então, 99,9% das pessoas que eu conheço, que comprem os produtos falsificados, que são inscritos no nosso canal, 99% deixa pra lá, porque ele sabe que não vai ver esse dinheiro de volta, beleza? Então, se você pensa, ai, eu vou comprar, se qualquer coisa eu vou processar a empresa, vou processar o shopping, vou processar as lojas americanas, eu vou processar, seja o que for, né, desse produto falsificado, meu querido, não vai não, você vai processar algum game por 100 reais, né, 120 reais, se você comprou lá, é porque você tá achando que tá barato demais, ou por 80 reais, nunca, né, só o custo do processo é muito maior, tá? Eu falo isso porque eu sou formado em direito, tá bom, meu querido? Então, o custo do processo vai ser muito maior, eu sou do que, dor de cabeça não vai valer a pena, e quando você achar a empresa final que distribuiu isso, é uma empresa de fachada, que já tá dando baixa, né, que tem um laranja, então, meu querido, você já, ó, se lascou, tá? Se o preço, como evitar isso? Se o preço tá muito abaixo, meu querido, desconfia, né, desconfia. Outra coisa, marca, marca importada, marca importada tem marcas bem conhecidas, igual, universal, a creatina universal é a melhor creatina que tem no mundo, né, tem da Opti Nutrition, também que é a melhor creatina. Tente comprar sempre de marcas já conhecidas e consolidadas no mercado internacional. Marcas novas, evite, tá? Ah não, o preço tá muito bom. Pesquisa na internet se existe essa marca, tá? Se tem forma de você verificar se é um produto original, mas mesmo assim, evite, pegue somente marcas consolidadas, Optimum, Universal, Daimaitais, Odimatize, tá? Só marcas, é, BSN, só marcas que já estão consolidadas no mercado pra você não correr esse risco quando você quer uma importada. Brasileira, olha, Growth tá sofrendo com falsificação. Um tempo atrás a Black School foi pega, a polícia pegou, é, falsificando Black School. Acontece, acontece. Brasileiras, o Marquistan também tá sofrendo isso, Integral Médica. Todas essas marcas brasileiras já consolidadas estão sofrendo com falsificação. E o que você pode fazer pra evitar comprar produtos falsificados do Growth? É somente no site da Growth, gsuprementos.com.br. E não revende, não vai vender mais barato. É aquele preço, pronto, acabou. Se alguém tá vendendo mais barato do que tá no próprio site da Growth, Desconfia, porque você já tá comprando direto da fábrica, já tá pagando metade do preço que você pagaria no negócio de suplemento, né? Se quiser comprar, já vou falando, gsuprementos.com.br. Usa o cupom desconto Hugo Arthur, que você vai ter um descontão. Ah, eu quero Integral Médica. Compre um site da Integral Médica. Eu quero o Maxitano. Compre um site da Maxitânium, tá? Empresas que já estão, as fábricas já estão vendendo online. Então, compre direto da fábrica. Se é brasileira, compre direto da fábrica pra não ter erro. Sempre compre direto da fábrica pra não ter erro. Beleza? O importado, se você quer um produto, um suplemento, um termogênico, alguma coisa importada, aí você compra lá no lojamaroma.com. Lojamaroma.com. Usa o cupom desconto Hugo Arthur. Lá é original. Lá é garantido. Lá é original mesmo, tá? Eu consumo deles há muito tempo. Sempre chegou produtos originais, tá? Vários youtubers aqui recomendam a lojamaroma.com, tá? Vários. E que sempre chegou original e nunca teve reclamação. Tanto que a Criatina Universal eles têm lá, tá? E é original. Você compra a Criatina importada lá, original, da Universal, lá na lojamaroma.com. E tem de outras marcas também. Todas as marcas que tem lá são marcas consolidadas, tá? 100% de confiança. Beleza, gente? Então, quer evitar de comprar suplementos falsificados? Evita um pouco o marketplace. Marketplace não é muito bom pra comprar suplementos. Tente comprar ou de sites confiáveis ou direto da fábrica, se for brasileira. Tá? Então, Grove, somente o site da Grove. Integral, compra no site da Integral. E Max, no site da Max. New Meeting, no site da New Meeting. Todas as marcas brasileiras consolidadas já tem disponível no seu site, tá? O Edge Nutrition, no site da Edge Nutrition, quase não falo da Edge Nutrition, também tem, tá? Veja os vídeos aqui dos 10 melhores Whey Protein do Brasil. Lá tem todas as 10 melhores marcas brasileiras de Whey Protein. Ou creatina, 5 melhores creatinas do Brasil. Tá lá também. Não sei se eu fiz. Eu acho que eu fiz de 10 melhores creatinas do Brasil. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí, ó. Que tá top, tá? Tem um vídeo aqui no nosso canal de como você vê creatina original ou falsificada. Tem esse vídeo aqui no nosso canal. Também muita gente nesse vídeo falando, olha, tem um gosto de maisena, o meu não dilui muito bem. Lá eu mostro diluindo direitinho como a creatina dilui. Assiste esse vídeo. Tem vários vídeos aqui no nosso canal. Então se inscreve no nosso canal que tá muito top aqui. A gente ajuda demais, beleza? Um dia desse eu vi uma pessoa pegando a creatina, né? Falando pra mim, olha, a creatina tá parecendo maisena. Realmente era maisena. Não diluiu 100%. Outro, ai, essa creatina tá muito docinha. Eu falei assim, docinha? É, tá diluindo bem, mas docinha. Era dextrose. Dextrose sem sabor. Só que dextrose, tipo, parece um açúcar bem docinho. Desconfia. Creatina não tem doce, tá? Não tem sabor direito. Nem é muito amargo assim, tá? Pode dar um amarguinho pequeno. Mas a grande maioria, você não sente nem o sabor direito da creatina. Beleza? Então, creatina é um desses negócios. Whey protein. Já peguei gold standard. A famosa gold standard. A pessoa deve ter consumido o original e jogou hipercalórico dentro, tá? Colocou até hipercalórico, se não me engano. Era da Atlética na época. Tá? Então, tem isso, tem isso. Tem muita gente que consome o suplemento, abre, tira o lacre, depois tira todo o suplemento de lá e coloca o suplemento mais barato. Supondo hipercalórico, que é muito mais barato. Vai lá, joga o hipercalórico, fecha, coloca umas gotinhas de, 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 como é que fala? De, 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 de cola. Acabou. E vende. Já peguei desse jeito? Já peguei desse jeito. Quando eu tinha suplemento direto, aparecia gente lá perguntando pra mim se era falsificado ou não, né? Já peguei assim, já, demais. Já vi muita gente reclamando disso. De creatina. Pessoal pegar a creatina, jogar, pegar o original, jogar e colocar pra vender nesses marketplaces. Vai, coloca no Shopee, coloca no LX, sei lá. Coloca em qualquer lugar. Coloca no site pra vender. Um produto que, falsificado, tá? Pelo menos eles estão colocando hipercalórico, que eu tô colocando maisena, né? Nada que mate. Mas mesmo assim, pode acontecer. Então você tem que tomar muito, muito cuidado, tá? Então tente comprar. É brasileiro? Tente comprar direto da fábrica. É importada? Gente, lojamalão.com é top demais. Ou importa direto dos Estados Unidos de algum site confiável. Beleza? Então é muito, toma muito cuidado em relação à falsificação. Beleza? Marca nova importada, meu querido. Olha, pesquisa antes de eu comprar. Mesmo se estiver numa loja de suplemento que você conhece, eu já tenho distribuição de suplementos falsificados e importados, tá? E até lojas de suplementos pequenas e grandes. Porque o preço que eles oferecem é muito tentador. Eu fui dono de loja de suplemento. Eu já fui tentado várias vezes a comprar essas marcas desconhecidas. A pessoa fala, não, é uma marca nova dos Estados Unidos, né? O golpista. Ele vai, vende pra você e some. E some. E você fica com aquela marcadoria. Ou você toma prejuízo ou você vende, né? Então, é isso que tá acontecendo. Então, toma muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Até você, lojista, toma cuidado. Marca desconhecida. Não coloque em sua loja de suplementos. Porque pode ser cilada. Coloca marcas consolidadas. Até que elas são até mais fáceis de vender. Coloca uma Gold Standard. A gente coloca uma Isocen. Coloca marcas conhecidas. Uma Cita Six. Tá? Então, faz isso. Toma muito cuidado. Beleza? E marcas brasileiras. Já tem várias marcas brasileiras aí. Consolidadas. Tem mais de 10 marcas aqui, ó. Consolidadas no Brasil. Só vê o vídeo nosso de 10 melhores do Whey Protein no Brasil. 10 melhores hipercalóricos do Brasil. Que tá lá todas as melhores marcas, os melhores produtos. Beleza? Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado mesmo. Tô aqui, ó. No site da Growth. Tá? Aqui no site da Growth. Você coloca o que você quer. Tá aqui a promoção. A propaganda do Hot. Tá? Aí você vai lá e coloca o suplemento que você quer. Tá? Então, compra aqui. Ou da loja Maromba. Que é essa daqui, ó. O site da loja Maromba. Aí, se você quiser termogênico, você escreve termogênico. E tem vários tipos de termogênico aqui. Beleza? Tem um vídeo dos 10 melhores termogênicos do mundo aqui no nosso canal. Dá uma olhadinha lá. E tem dos 10 melhores pré-treinos do mundo também, ó. Tem que ter o Oxylite. Tem o Reofalico mais forte de vocês. Black Intense. O RX, que eu gosto muito do RX, mas ele tá disponível agora, nesse momento. Tá? Então, entra aqui. E você vai ter os melhores termogênicos. Os melhores. Tudo aqui na loja Maromba.com. Beleza? Sarms também. Tudo aqui. Beleza, gente? Pra quem gostou do vídeo, deixa aqui o like. Se inscreve no canal, porque aqui sempre tem um vídeo novo. E se você já passou por um desses golpes, né? Seja de whey, creatina. Deixa aqui no seu comentário. Tá? Porque pode ajudar as outras pessoas. Aí eu comprei creatina universal falsificada. Aí eu comprei creatina de tal marca falsificada. Deixa aqui que você vai ajudar as outras pessoas a não cair nessa cilada. Beleza? Então, deixa o seu comentário que ajuda muito as outras pessoas. Obrigadão pra todo mundo que assistiu. Bem-vindos ao canal do Arturo. E tamo junto. Tchau. Tchau.